Bom dia, irmãos da Igreja Batista Reblar-Benezer, mais espectadores pela internet do mundo inteiro. Sejam bem-vindos mais uma vez, aqui é o Pastor André, com mais uma reflexão pelo caminho. Hoje, antes de entrar no assunto, eu quero dar um alô para o Abreu, o Jadson e o Bilton, que estão lá trabalhando na Chamatex. Bom dia, bom trabalho para vocês. São da nossa congregação, grande apoio lá. Estão lá trabalhando duro, então só queria dizer que hoje estou lembrando de vocês, estou orando por vocês e que Deus lhes abençoe muito lá no seu trabalho. Quero falar hoje um pouco sobre essa questão da política. Na quarta-feira passada, lá na congregação, eu apresentei um devocional sobre o crente e sua responsabilidade diante da política. Eu gostaria só de ressaltar e reafirmar o que eu falei naquela hora. Sei que nem todos da congregação estiveram, então se você não esteve no culto de oração, primeiro porquê. Segundo, eu quero lhes passar essa informação que eu acho importante, principalmente agora que é a época de política. As primeiras eleições já passaram, primeiro turno, mas agora restou o segundo turno e nós estamos, nós não, vocês estão agonizando em quem vai votar, essa coisa toda. Então eu quero lhes oferecer umas orientações sem apoiar nenhum candidato, porque não é isso que eu faço. Quanto à escolha de um candidato, vocês vão ter que votar a sua consciência. Porém, na quarta-feira à noite eu apresentei três princípios. Eu quero ressaltar esses princípios rapidamente aqui. Primeiro, o primeiro princípio que um crente deve seguir, lembrar nessa época de política, que é que em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo fala que nós somos sal e luz neste mundo. Sal é uma preservativa, luz que ilumina as trevas. Então nós temos que sempre estar agindo desta forma em todos os aspectos da nossa vida, inclusive a política. O que isso quer dizer com a política? Primeiro, nós que estamos votando, precisamos votar com sabedoria e de acordo com nossos princípios bíblicos. Um dos princípios bíblicos é a honestidade, a integridade e por isso nosso morto não deve ser vendido. Nós devemos votar com inteligência, sabendo quem são os candidatos, quais são os seus princípios, se eles realmente agem de acordo com aqueles princípios que eles falam ou se eles apenas usam esses princípios para ganhar votos, para poder depois agir de acordo com seus reais valores. Então para quem vota é isso, agora para quem se candidata, o que eu acho, eu não acho errado um crente se candidatar, porém difícil, cheio de desafios. O grande desafio é esse, no meio político manter o seu testemunho, no meio político manter os seus princípios bíblicos e ser mais interessado em ser seguidor de Cristo do que ganhador de eleições. E muitas vezes pode chegar a ser uma escolha entre os dois. Então nós precisamos estar sempre na nossa vida política, lembrando que nós somos sal e luz. Deus tem nos colocado dentro de uma sociedade onde o povo pode e deve participar no processo político. Então nossa participação deve ser caracterizada por isso. Segundo, diante de tudo isso, lembrar quem é nossa verdadeira autoridade. O que não importa quem está no planalto, ou no meu caso, quem está na Casa Branca, não importa as autoridades humanas, quem está no trono é Deus. E muitas vezes eu tenho escutado depois de uma eleição, aí o candidato errado ganha. Aí as pessoas falam, ah, agora vai piorar de vez. Ou o candidato certo ganha, e as pessoas falam, ah, agora sim. Agora as coisas vão melhorar. Bem, de certa forma a gente entende isso, a gente vota nas pessoas pensando que vai melhorar por causa de sua gestão, né? Porém, se o candidato errado entrar, nós temos que lembrar que quem permitiu isso foi Deus. E ele permitiu isso porque ele tem um propósito. Nenhum resultado de eleição foge do seu controle. E se tem alguém que Deus colocou na autoridade, é porque ele colocou lá com um propósito. E em muitos casos, é durante a gestão de um dos piores políticos que, às vezes, são feitas as melhores decisões. Por quê? Porque Deus está no controle. Então, nós precisamos lembrar isso, em meio de todas as campanhas, e escolher quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador, essas coisas. Lembrar que, no final de tudo, Deus está no trono. E para nós, os crentes em Jesus Cristo, isso é um grande consolo. Então, nós somos sal e luz, Deus está no trono. E, por fim, eu creio que nós precisamos lembrar que a nossa mensagem principal não é uma mensagem política. Eu fico impressionado com os crentes que eu conheço, que, na hora da eleição, estão lá falando do seu candidato. Ah, vota nele, ele é bom, ele vai fazer isso. No seu partido, ah, eu sou desse partido ou outro partido. Ou eu, assim, saio de casa em casa entregando a literatura, entregando os folhetos de campanha. E cadê esses crentes na hora do evangelismo? Cadê esses cristãos na hora de compartilhar o evangelho com o seu amigo? Ah, não, pastor, eu tenho vergonha. Não, pastor, eu não tenho esse dom. Não, pastor, evangelismo não é para mim, é para outras pessoas. Eu prefiro evangelizar pelo meu exemplo, pela minha vida. Gente, a mensagem que Deus nos deu não é uma mensagem política. Não é uma mensagem de candidato. Interessante falar dos nossos candidatos, os motivos por que nós estamos votando, assim, etc. Porém, a nossa mensagem principal é o evangelho. E o evangelho transcende partidos políticos, transcende toda a ideologia. O apóstolo Paulo fala, em Romanos capítulo 1, que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus. E nós temos esse poder de Deus em nossas mãos, nós temos o evangelho. Por que, então, que nós não estamos transmitindo? Por que é mais fácil falar da política do que do evangelho? Quando o evangelho é muito mais importante. Pense no seu amigo que mora do seu lado, que não é crente. Qual é mais importante? Ele votar no seu candidato? Ou ele conhecer Jesus Cristo para a salvação de sua alma eterna? Qual seria mais importante? Assucina aí. Aí depois pensa, você tem falado para esse vizinho que mora do seu lado? Você tem falado mais o quê? Do seu partido político? Ou do evangelho de Cristo? Então, irmão, são esses três princípios. Na época de política, nós precisamos agir como sal e luz. Lembrar que Deus está no trono. E lembrar que nossa mensagem principal é o evangelho. Seja em tempo de política, seja em outras épocas. Irmãos, que Deus te abençoe que essas palavras sirvam para edificação para vocês. E até o próximo caminho. E até o próximo caminho.